Vídeo 2 Caminhada Serra do Mar Estamos aqui em uma casa em ruína, ela foi construída em 1922, era para hospedar os trabalhadores aqui da estrada. Inclusive interessante essa parte aqui, nós temos um tanque, bem antiga, muito interessante aqui no meio da Serra do Mar. Aqui é conhecido como a Curva do Uau. Por que é Uau? As pessoas passam de carro aqui, olham a Baixada Santista, um dos lugares mais bonitos. Você olha e você fala Uau, olha quanta nuvem, dá para ver tudo, por isso que é um Uau, pelo menos hoje. Vamos continuar. Esse daqui são os dutos da usina Henry Borden, ele é adutoras que transportam a água lá do Rio das Pedras para a usina Henry Borden que fica em Cubatão, que é aqui embaixo. São 720 quilômetros de altura e a água desce a 400 quilômetros por hora. E aí ela chega na usina e gera o que? Ela gera a energia elétrica. Nós estamos agora no Rancho da Maioridade, ele foi construído em 1922 e era um ponto de descanso para o pessoal que descia a estrada. E ele tem esse nome, alusão à memória da estrada de 1846, que é a data da Maioridade, D. Pedro II. Vamos chegar aqui em Cubatão, bem aqui de baixo, pode até filmar aqui, está vendo? As indústrias e o interessante é que no final, depois de 8 quilômetros, tem essa placa aqui que fala que 1926, aqui foi a primeira estrada de rodagem pavimentada com concreto. Não foi nem com asfalto, isso concreto. 1926 é a primeira do Brasil concretada. Estamos aqui a 3 quilômetros subindo, descer foi fácil, subir, soa um pouco mais, né? Mas o principal da vista aqui é poder ver esse tipo de paisagem, que é algo maravilhoso para conhecer. Nós vamos subir uma trilha chamada Calçada da Lorena. Extremamente interessante porque é onde D. Pedro I andou. Calçada da Lorena.